Viajar pelo Brasil fazendo um roteiro de aventuras está ficando um pouco caro. Por isso o Bahia Rural resolveu lhe convidar para fazer uma aventura aqui mesmo em nosso estado. Vamos até o povoado Sítio do Rio Grande, no município de São Desidério, no oeste baiano, conhecer e escalar um famoso paredão da região. Antes de qualquer esporte radical, um aquecimento é ideal. E nada melhor do que uma caminhada pela vegetação ainda seca do Cerrado Baiano. O preparo do corpo é para o que vem pela frente. Estamos em São Desidério, no povoado de Sítio do Rio Grande. Hoje o dia é a de escalada do paredão de pedras. O grupo ajeita os equipamentos. Os primeiros a começar são Carlos e Elitânia. Mas antes de subir, Carlos explica como funciona esta pequena peça, que é responsável pela segurança do escalador. Esse equipamento é um equipamento francês, que tem um sistema de travagem automática. É um equipamento específico para escalador, que caso aconteça alguma queda lá em cima, ele automaticamente faz a travagem. Experiente, Carlos sobe com facilidade, encontrando as fendas certas para agarrar as mãos e firmar os pés na rocha. Já são oito anos de prática constante, que somados ao preparo físico, fazem com que o atleta radical alcance logo o topo da pedra com cerca de 20 metros de altura. Na hora da descida, o apoio da namorada é fundamental para garantir uma chegada tranquila e para completar um cumprimento mais que especial. É a vez de Elitânia. Ela já treina há seis meses, mas sobe com certa tranquilidade. Por causa do grau de dificuldade dos últimos metros, ela não chega até o fim, mas foi uma boa subida. Toda mulher que vem aqui, que faça uma vez, já fica fascinada. Para não passar em branco, eu também tento escalar, mas sem experiência, não subo até o fim do paredão. Quem sabe numa próxima vez. Os mais experientes seguem com outro tipo de escalada por outra via na pedra, bem mais difícil. Isso aqui é a típica escalada em rocha, né? É a escalada esportiva, onde a gente, com a corda dinâmica, ao longo da via, a gente vai se protegendo e se protegendo na medida que a gente vai conquistando a via. O oeste já é conhecido pelas belezas naturais, mas agora está tendo uma segunda etapa de exploração pelo potencial turístico de aventura. E é graças às rochas de calcário, as preferidas dos escaladores, que a região está sendo redescoberta. Acho que é uma das grandes pérolas aqui do oeste da Bahia. E com certeza tem muito mais blocos, paredões para a gente abrir e apresentar para a turma. E com certeza tem muito mais blocos, paredões para a turma.